Estamos a fazer peles shows Os trilhas do queima Padrinho Afilhadas E daqui Mas por o chui Padrinho quero os children Quero os clor Quero os clore Quero os coore Quero os coore Quero os clore Quero escolher, quero escolher, quero escolher Escolher, escolher, escolher Essas minhutas tão a simular, simulam que são afilhadas Não dá uma, DJ Kip Essas minhutas tão a simular, simulam que são afilhadas Quando assustas, quando assustas, quando assustas Essas minhutas tão a simular, simulam que são afilhadas Quando assustas, quando assustas, quando assustas, quando assustas